Música Olá galera, aqui é o Sérgio Estudatim e assistiu o filme Internet, onde tem vários Youtubers Música 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 Da nossa história, a cena que eu mais gosto é... Eu voando Eu também me indicava, eu super gosto Eu gosto que eu voando Eu acho muito legal Eu senti exatamente a Lady Gaga Perfeito Ah, tudo bem Você já viu? Eu já vi E aí, gostou? Tá babado, tá maravilhoso Muita amor, muita, você não tem noção com ela Muita, muita Rolou muito amor Mas é que quando junto amigo, né? Não é É que quando tá legal, quando você tá pequenininho Chegava assim em mim já no meio do... Eu tava na maquiagem e ele tava gravando vídeo pro Youtube Ah, a gente tá aqui e sei lá quem Aí eu... Que isso, gente? Eu tô aqui na maquiagem Me respeita É que a galera da internet é uma galera que não desliga nunca Tá no 220 o tempo todo assim Então foi bem legal Mas foi bem legal porque tinha alguns amigos nossos que estavam na plateia Só pra ser a plateia mesmo E aí a gente fazendo todo o negócio do evento no palco E aí foi muito legal, mas dava um intervalo assim Estourou uma lâmpada, foi muito legal Estourou uma lâmpada, quase cegou o cara Não, essa parte de pegar o cara não foi legal Mas foi bem legal Não, não rolou sua ação Rolou tipo assim uma coisa do tipo No meio a gente botava caso Botava improviso Teve uma cena que eu falo Não sei se aparece no erro de gravação Tem que contactar o Steve Jobs Ai que você errou Ai eu falei não, eu falei sério Mas aí botaram no erro de gravação Como se eu tivesse falado errado Era um improviso que eu queria que fosse pra cena mesmo Era uma piada Mas aí o grande Rafinha não quis Aquela louca que já é brincadeira O Rafinha foi maravilhoso Não teve convidado Aquela crítica, ela básica É, não tem problema E aí, não, mas aí eu falo assim É que eu tenho que contactar o Steve Jobs Aí eu falo É que tem que contactar aquele cara Aí quem? O... O Steve Jobs Não, não sei Foi... A gente botou muito improviso Então foi muito engraçado Eu sempre fui ator Sempre fui ser ator Pra sempre serei Quem quiser me chamar pelo outro longa Contato aqui, gente Chama aqui Não, eu vou estar sentando Vou estar feliz aí Braços abertos Eu pegar na barra E... Mas assim, eu sempre quis ser ator E assim Esse lance de você ter uma câmera E você fazer em casa Com seus vídeos Você tem a liberdade de falar O que você quer falar Você tem a liberdade de xingar Quem você quer xingar Você tem a liberdade de falar Cara, eu não quero gravar hoje É só isso Não tô afim Eu sou obrigado Não sou obrigado Não sou obrigado a nada Mas você tem essa oportunidade E... E no cinema não Você tem que seguir um roteiro Você tem que seguir um texto Que é a mesma coisa de roteiro Não sei se eu falei tipo Você vai enfatizar É... Então assim Tem essa diferença Mas é... É uma experiência boa, né? É... O nome é gosto A gente tem produçãozinha Mas não é nada comparado ao cinema É... A gente cuida bastante de... De imagem De som De roteiro e tal Mas o cinema, cara É... É tudo muito... Muito organizado Muito pautado Tem uma pessoa Porque por exemplo No meu canal O cara que foca É o mesmo que filma É o mesmo que tá com microfone Tá com fone e tal No cinema não Você tem um foquista Você tem um diretor Você tem um câmera Você tem um acidente de câmeras Tem isso, tem aquilo Então numa câmera Tem cinco pessoas em volta Sabe? Engraçado ver isso, né? Câmera vai pra lá Pra cá no trilho É muita gente envolvida Então é um... É um outro universo pra gente É... A gente entende Porque a gente vive isso Só que é uma coisa Um pouco a mais Assim... É o que a gente vive Só que em grande escala Gente... Rainha de mandar snap Público que ia mandar pra amiga Ai, mano Ontem peguei o cara Não sei o que Pra todo mundo Rainha, juro Sério? Você é assim mesmo? Sim, e já tá saindo Do snap por isso Manda mais Gente... Eu tenho alguns vídeos Vergonhosos da internet Diferente Diferente Alguns conteúdos Vergonhosos Mas de pagar mico Na internet Ah, mas você fez novinha também É... Tem contexto Antes de eu postar alguma coisa Eu lendo cinco vezes Sério? Eu sempre faço merda Maior mico Que eu já faço assim Na internet Eu passo tanto mico Tipo... Vara pra ver se eu gravo um kiss Fazer uma lista aqui de mico Dorme até meio dia Tudo retardado, amor Dorme até meio dia É uma característica única É... Dorme até meio dia Quando dá É... Não tem muitos amigos reais É... Não faz rolê em... 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 Em alguns lugares Mas é que a galera é muito louca Muito frenética Assim... O mundo é muito ligado A gente tá trabalhando o tempo inteiro Acho que tudo que você falou faz sentido Assim... Eu acho que a galera é bem 220 É... Eu que acabei de entrar no meio de vocês Assim meio de paraqueles abrirem meu canal e tal Eu vejo isso Assim que vocês são muito... É que a gente tá sempre trabalhando Então assim ó... A gente pode sair pra jantar Mas em algum momento a gente vai estar falando de um vídeo que a gente pode fazer junto Que daí... Ai... Tá acalmado aqui... Ou... Mas parei a minha história É tipo isso assim... E aí quando você vê... São seres muito criativos né São seres muito criativos né São seres muito criativos São seres... São seres... É... Não é tanto né É... Eu vou estar me retirando Quando as pessoas vinham e choravam pra mim Tremiam e choravam Falavam... Você tá bem? Aí as pessoas chorando... Chorando e falando... Eu te amo muito... Não acredito... Você ouviu também Lielmo? Eu me toquei que eu tava famosa Quando eu vi a gente no baldinho de pipoca Porque daí você vê assim... Caralho... Eu sou um baldinho de pipoca No começo do canal... Eu fico isso né Eu sei que as pessoas vão me reconhecer Como é que vai ser isso? Eu tava com o quarto ou quinto vídeo A gente foi comprar uma melancia Com um... Mortifruti louco aí Pra gravar E aí a gente escolhendo essa melancia Aí o cara lá do fundo assim... Começa a olhar Meu irmão... E a primeira foto Aí o cara vem vindo assim... Eu viro pro Cozera que é o meu amigo E fala... Mano é agora velho Aí o cara chega e fala... Oi tudo bom? Você trabalha aqui? A gente queria saber... Na hora eu falei... Porra mano... Eu pensei que ele ia vir tirar uma foto Não foi dessa vez Não foi... Era só funcionário mesmo que queria Aí agora já não quer passar na frente da porta da escola Agora nem com mais melancia Agora nem com mais melancia É E tem aquelas pessoas que estão meio assim né... Gente... Igualzinho... Eu falo quem? Aquele menino... Fica comigo uma vida... Aí chega depois de um tempo... Igualzinho... Aquele menino... Eu tento... Eu tento errar... Meniel... Meniel... Fala... Sou eu... Adoro... Mentira... Rola esse lance... Eu acho maravilhoso também... Sei lá... São pequenas coisas assim... Que definem tipo... Quando você vê uma propaganda que você faz passando na TV... Ou quando você vê uma propaganda sua mesmo passando no YouTube... Ou quando você vê um amigo seu fazendo uma propaganda em algum lugar... Ou quando alguém vem e fala... Ô... Não é seu amigo aquele cara do YouTube que tá na TV? Você fala... Sim! Sabe tipo... É uma alegria compartilhada... Sabe? Então eu acho que... Pra mim... Quando você vê os amigos assim... Fazendo essas coisas em várias plataformas diferentes... Aí você vê... Caralho... Realmente... Olha só... Não é que a gente tá famoso... É o quanto a internet cresceu... E as pessoas começaram a reconhecer o nosso trabalho... Cadê a galera do YouTube? Cadê a galera dos Gags? Cadê a galera do LinkedIn? Opa! Meu plano futuro é continuar com o canal... Que eu voltei... Eu parei muito tempo... Mas não tenho agora pra apontar... Pra ferrar esse negócio... Meu amor... Eu quero devoção... Eles são homens! Eu sei que eu sou mesmo... E levar isso com... Com o trabalho... E ganhando dinheiro em relação a isso... Beleza? Sendo reconhecido... Provavelmente final de maio... Começa a minha peça... Uau! Exclusive... Babado... Cadê o convite pras amigas? Vamos com calma... Mas final de maio... Provavelmente minha peça chama... Manual de Sobrevivência do Jovem Contemporâneo... Chama a nós pra fazer bico... 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 Eu sou um jovem contemporâneo... Eu acho que eu sou um jovem contemporâneo... Eu preciso assistir pra ver agora... Pra ter certeza... É... Em todos os cinemas de todo o Brasil... E... Um pouco na Colômbia pegando a guerra francesa... Mentira... Mentira... Internacional... Mas assim... Internacional... Guerra francesa... Mas assim... É... Eu espero que vocês vão pro cinema bico... Porque tá muito bacana... Tem um grande elenco... E um vira lápis... Eu acho que é melhor que um grande elenco... Sim... Brio... Brio... Brio, gente... Brio... 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 Brio...